O governo federal deve antecipar a reoneração do diesel justamente para viabilizar a redução no preço dos carros populares. Quem vai contar esse projeto, essa ideia pelo menos do governo federal, é a Luciana Verdolim, que está na capital federal e trará todas as informações. Com você, Verdolim. Isso apesar dos alertas, né, Daniel, que estão sendo feitas e o Palácio do Planalto, inclusive, tem recebido informações de que a medida pode não ser muito bem recebida. O que o presidente Lula sinalizou ao Ministério da Economia? Que é preciso viabilizar aquele desconto no carro zero, que já foi, inclusive, anunciado dentro do Palácio do Planalto. O problema é que o Ministério da Fazenda não sabia de onde sairia o dinheiro para garantir esse desconto, em torno de oito mil reais no preço do carro zero, aqueles chamados mais populares. Aí o presidente Lula determinou que fosse feita a reoneração do óleo diesel. Uma medida provisória foi publicada garantindo a desoneração no óleo diesel, que é principalmente aí, impacta principalmente no transporte público no país, até o final do ano. Nesse momento, a sinalização que a gente está tendo é que o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, vai apresentar um projeto à Casa Civil com essa reoneração para garantir os recursos suficientes. Um dos representantes, um dos maiores representantes dos caminhoneiros, o Alassi Chorão, ele já fez questão de ressaltar que a categoria não vai ficar nada satisfeita com essa reoneração no óleo diesel. Vai pesar no bolso do caminhoneiro e também outras categorias. A população, de uma forma geral, deve ser impactada. A gente tem a declaração que ele deu agora há pouco. A gente vai acompanhar para ver como é que vai ficar. Tem a questão da EMP, que tem a validade até dezembro de 2023, referente à questão do diesel. Com essa volta de imposto da desoneração do combustível, o governo vai arrecadar as 6 milhões de reais. Então, isso é muito preocupante, porque o diesel é o que mais afeta a inflação desse país. E isso é o luto para que nossa categoria tenha o combustível mais barato, porque chegue na mesa da população os insumos mais baratos. Vamos acompanhar e a gente ficou muito triste com essas últimas notícias. Essa possibilidade de reoneração deverá ser feita de forma gradativa. É o que está explicando o Palácio do Planalto. Que justifica, inclusive, que essa seria uma medida para incentivar a renovação da frota de ônibus e caminhões no país. Para comprar, para que eles possam ser substituídos por veículos menos poluentes. Por exemplo, veículos elétricos e movidos a gás. Tá certo. Luciana Verdolim trazendo informações importantes sobre essa possibilidade de antecipação da reoneração do diesel. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Luciana Verdolim diretamente da capital federal. Agora, Adriano Serqueira, o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário. É o modal mais popular, mais usado. Logo, o diesel tem uma importância enorme. Impacta demais na inflação e nos preços dos produtos. Me chamou a atenção o posicionamento desse líder dos caminhoneiros, muito conhecido também, muito atuante nas redes sociais. O Chorão falando sobre essa possibilidade. Agora, como avalia essa estratégia do governo federal antecipar a reoneração do diesel? Mas com o objetivo de esse recurso ser utilizado nesse projeto para baratear carros populares que, digamos, não são tão populares assim. Já que partem de R$ 60 mil e o projeto iria abarcar carros até R$ 120 mil. Quem é que pode comprar um carro de R$ 60 mil, hein, Serqueira? Pois é. Na ciência política tem uma máxima, que é aquelas políticas que geram custo difuso, benefício concentrado. Vamos aumentar um pouquinho, diz aí, para todo mundo, né? Vai aumentar um pouco a inflação, vai aumentar um pouco os custos de alimentação, cesta básica, transporte. E aí a gente conceda benefício para o setor automobilístico, para poder fazer um carro, entre aspas, popular, né? Mais baratinho. Aí agrada o setor automobilístico, que pode incrementar um pouco mais as suas vendas. E, ao mesmo tempo, alimenta o discurso do governo, que está querendo beneficiar a renovação verde, da frota, né? Enfim, vem com essas conversas também. A gente vê que o governo não tem por onde tirar, né? Está com muito escasso em termos de recursos financeiros. O Brasil é extremamente dependente, né? De uma malha tributária confusa e onerosa para a população. E aí, quando vem com essas mágicas, né? De querer, na caneta, diminuir o custo de algum setor produtivo, invariavelmente o resto dos setores, até mesmo a população, vão pagar por essa brincadeira. Então, é extremamente preocupante, sim. Vai pressionar ainda mais a inflação no Brasil. Essa mesma inflação que leva o Banco Central, de uma forma técnica, a manter as taxas de juros elevadas. E aí o governo fica na outra ponta, reclamando da alta taxa de juros. Então, é literalmente um tapete do governo está muito curto. E ele não sabe onde colocar, né? Em qual parte do corpo para poder ficar melhor abrigado. Enfim, é uma péssima notícia essa. Tomara que não avance.